Ô 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 Toma 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 Tom A mulher está presenciando vale, levanta a porta, jogou a fé assim ó Ai, 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 ai Não, Rebulo me deixou de aportar não Rebulo me deixou de aportar Ai, 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 ai Não, Rebulo me deixou de aportar não Do Saúl me deixou de aportar não Esse aí abre o show do meu turno esperar, pegou a visão? O bravo da portaria Ai, 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 ai Fudeu! Tô no chão, tô no chão, tô no chão, tô no chão, tô no chão Vou sentando, entando, 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 entando e rebolando Vou sentando, entando, 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 entando e rebolando Piranha, 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 piranha Toma... 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 Toma Vou no chão pro cu de quarto, vou sentando e rebolando Vou sentando e entando e entando e entando e entando e rebolando Vou sentando e entando e entando e entando e rebolando Que garota, que danada Vamos pôr pro DJ no palimbo A mulher fica presa de animais Levanta a porta, jogou a vida Ai, 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 ai Que volume me deixou de patrão Revolume me deixou de patrão Ai, 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 ai Não acredito que você quer hipope, porra Quer gracinha uma hora dessa? Querem ver segurar essa porrada seca do Iago Souza É só pedrada, não tem jeito Ai, ai, ai Pudeu E ai, 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 ai